Assim é a vida, a estrada, a vida permanece mais Caminhando juntos, descobrindo o mundo, sem olhar pra trás A canção em casa, em nome de casa, faz acontecer A canção em casa, em nome de casa, faz acontecer A canção em casa, em nome de casa, faz acontecer A canção em casa, em nome de casa, faz acontecer peruco, primeira prenda da 11ª região tradicionalista. Represento o cinquentenário Centro de Tradições Gaúchas Ferência do Prata, da cidade de Nova Prata, esta capital nacional do basalto e terra das águas termais. A coragem, a audácia fizeram com que os nossos antepassados em desbravarem este chão formassem a Serra Gaúcha com suas famílias, o que favoreceu o apego ao trabalho, a labuta e a simplicidade. Minha região é composta em sua essência por imigrantes italianos e alemães. Composta por 22 municípios, dentre eles, Garibaldi, terra da Champanha, Bento Gonçalves, capital brasileira do vinho e Veranópolis, terra da longevidade e berço nacional da maçã. Venho a esta 43ª Ciranda Cultural do Prêmio do Rio Grande do Sul representar essas imigrantes, essas mulheres guerreiras e aguerridas que formataram suas vidas ao redor de suas casas, seus lares, suas famílias. Represento a força da mulher serrana, que trabalha e cuida da sua família, mas, acima de tudo, amo o que faz. Descorrerei sobre o tema sorteado. Comentar o item 6º da Carta de Princípios. Preservar nosso patrimônio sociológico representado, principalmente, pelo linguajar, vestimenta, arte culinária, forma de líderes e artes populares. Não posso deixar de falar de Glauco Saraiva, o escritor da Carta de Princípios, que foi aprovada no 8º Congresso Tradicionalista em Taquara. Falando em específico do item 6º da Carta de Princípios, começo falando do nosso patrimônio sociológico. Foi formado por todos os imigrantes, os alemanhos, os italianos, açorianos, portugueses, negros e outras etnias. Cada um com suas particularidades, o que formou esse gaúcho, esse ser místico que traz a liberdade na alma e tem as suas particularidades. Falando do linguajar, tenho que citar minha região tradicionalista. Esta mistura de italiano, dialeto e português surgiram palavras como Tchacolar, que significa falar com alegria, com espalha-rato, ou Pitinim, que representa as nossas crianças. Falando da vestimenta, ela é típica em cada região, representando, por exemplo, a bombacha mais estreita na serra ou mais larga e farta na serra, na campanha, desculpa. Na arte culinária, cada povo trouxe as suas comidas típicas, mas ressalto a campanha. Terra dos meus avós, principalmente Caciqui e São Vicente, onde, desde pequena, lembro que de manhã é feita a tradicional cadeia ovelheira. E meu avô, como um típico gaúcho, come churrasco de domingo a domingo, do café da manhã à janta. Nas formas de lides, ressalto as encílias características de cada parte do estado, cada uma com suas peças típicas e características. E nas artes populares, falo de Porto Alegre, Nossa Senhora dos Navegantes, comemorada também no litoral, como Iemanjá. Nas missões, com sua música tradicional e na campanha, especificamente em Uruguaiana, com a Califórnia da Canção Nativa, um festival que ressalta a nossa natividade. E por último, falo da região serrana novamente, que neste mês, mês de maio, começou os festejos de Nossa Senhora do Caravajo, principal santa representada na nossa cidade, na cidade de Farroupilha. Concluindo minha prova, falo que todos os itens da carga de princípios são importantes, porque o anterior e o posterior se entrelaçam, não deixando nenhum elo aberto, porque todos são importantes para a formação do gaúcho, do tradicionalismo, da preservação da nossa cultura e da difusão dela. Ressalto também que nós, como um movimento sociocívico-cultural, seguindo esse ensinamento, essa carta magna, nossa principal diretriz filosófica, somos os principais divulgadores da nossa cultura. Esta que tem, como falei, em função de cada particularidade, de cada região, de cada etnia que popularizou o Rio Grande do Sul, a sua essência, a sua formação, tornando esse ser o mais real e místico que nós temos no Brasil. Muito obrigada. A arte de declamar inspira o povo gaúcho, inspira o amor que o peão relata à sua prenda amada, sua terra, seus desejos, suas conquistas. Meu poema retrata a história da criação do tempo por Deus, contrapondo-a à formação do gaúcho, esse ser bravo que tem a liberdade na alma. Iniciando a prova de artes, declamo dos vestes de Luiz Lopes de Sousa, o senhor de todos os tempos. Iniciando a prova de artes, três etapas e os chamava de irmãos. O mais velho era o passado, cauteloso e superírito. Conhecia com detalhes, primórdios remanescentes do homem e a evolução. Os porjados pelos deuses dos mitos da antiguidade, os remotos precursores descendentes de Adão. Sabia de cada raça, cada cruza, cada crença. Milênios miscigenados, Lascando e pulindo pedra na história da geração. O segundo era o presente, atualizado e atento. Conheciam o contemporâneo real em cada momento. A hegemonia do homem buscando a superação, muito longe de ser mito, muito longe de ser lenda. A templa do homem culto robusto em seu universo, moldado pela marreta na bigorna do progresso. O mais jovem é do futuro. Sonhador e irreverente. Uma preocupação constante para o passado e o presente. Do homem sabia apenas que seria amanhã. Projetos mirabolantes com requintes de aparência. Um homem automatizado na evolutiva tendência. Mas eis que no sul do mundo, no extremo de um continente, uma silhueta estranha se perfilou no horizonte. Tinha a coxilha por trono, com o rei petrificado, um pedestal gigante. E um prado tremanusente retombou no mundo inteiro, chamando a atenção do tempo, como pra dar conselho. O passado mesmo em susto, consultou os seus alfarrábios com extrema inquietação. Vagou pelos continentes, por museus e monumentos, desde o princípio até então. de um homem tão imponente nos ídolos da humanidade. O presente preocupado, querendo saber quem era, urgiu por laboratórios revendo mil relatórios nos quatro cantos da terra. Impressionava nessa tampa o tal homem diferente a impor seu atavismo nos confins de um continente. O futuro, por curioso, analisou bem de perto, já pensando nos detalhes de algum vindouro projeto. Era um ser interessante no seu vulto de titã. Talvez uma boa copa com o homem do amanhã. Mas quem seria o tal homem que num brado de trovão desafiava o próprio tempo de lançar pique na mão? Foi então que Deus, o Criador soberano, que observava silêncio as atrapalhadas do tempo, enfim, quebrou o silêncio. Vocês três escutem bem, esse é o ser diferenciado que sai ou sei de onde vem. É o padrão do homem puro, traz liberdade na alma e morre pelo seu chão. Tem o presente seguro porque busca no passado o exemplo pro futuro. Seu gênio é purificado, embora humilde e sem luz. Senhor de todos os tempos que eu batizei em Gaúcho. muito obrigada. As demonstrações artísticas do povo gaúcho representam a mais bela e prática qualidade dos tradicionalistas. O apego à terra, à fauna e à flora representam as nossas inspirações das danças tradicionais. Acompanhada por meu peão, Marcelo de Toni, dançaremos a dança Tatu de Castanholas, que tem como características os meneios e galanteios entre o par. apresentaremos em seguida a valsa, que com o Luiz XV ganhou os salões pelo mundo, envolvendo o par com sua melodia e ritmo. E aí Amém. 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 Ao concluir minha prova, não posso deixar de agradecer a oportunidade de representar o Centro de Tradições Gaúchas Querença do Prata, a cidade de Nova Prata, a 11ª Região tradicionalista. Estendo também o meu muito obrigado à minha família e a todos que sempre estiveram comigo me ajudando e me fortalecendo. Deixo como mensagem aos tradicionalistas fazendo-me uso das palavras de Ângelo Franco. A autenticidade é a maior diferença entre os que são e os que tentam ser. Muito obrigada pela atenção. Tenham todos uma boa tarde. Amém. 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 Amém.